O Sr. Presidente Galvão colocou aqui, só reforçando, é que muitas vezes a sociedade, as pessoas não conhecem como funciona o agronegócio. Primeiro se vende para plantar. E aquelas pessoas que, como eu, também vendiam meus milhos em mercado de futuro, eu não vou ser um participante do milho de 22 reais e nem de 23. E da qual que eu coloquei para o governador que isso já tinha acontecido em madrugas. Eu fiquei muito surpreso quando alguém falava em milho de 22 e 23, sabendo que a grande parte do milho já tinha sido negociado em contratos futuros. E o que nós assistimos, eu já tive outras oportunidades, eu faço parte do conselho da FAMATO, e outra oportunidade eu também estive lá e coloquei para o governador a questão que ele não conhece, e pouca gente conhece, como que é o funcionamento da agricultura do Mato Grosso. Nós não temos uma classe de produtor no Mato Grosso, nós temos cinco, seis classes de produtor. Tem produtor que planta 500 hectares, que planta, é dele, é propriedade, outro que arrenda 200, outro que planta mil, arrenda 500. Mas e o produtor que é exclusivamente arrendatário? Como que ele vai sobreviver? Nós tivemos, o Daniel, que é o representante do EMEA, e parabenizo ele pela capacidade que nós temos hoje, o melhor, o melhor pesquisa, o melhor instituto de pesquisa do Brasil é do Mato Grosso, e que o Mato Grosso não usa. A Argentina e outros países fora do mundo, eles usam mais do que o brasileiro. Eles estão sempre informados das coisas que acontecem no Mato Grosso. E eu falo o seguinte, a produção cresceu no milho como o Daniel. Não é pela produção, ela cresceu por área plantada. Eu acho que o município de Diamantino é um desprezificado por ter plantado cedo, e ter a doença da tipóia, que levou um monte de produção do produtor. Além da produção ser menos, a doença tirou mais uma grande parte da produção. Então, imagina os senhores, um arrendatário, que é exclusivamente área arrendada, e que teve uma frustração na safra do milho, e teve uma doença no milho. O que que faz isso? Eu sou exclusivamente arrendatário. Eu sei na pele o que que é. Eu sei na pele o que é a família. Porque quando você paga 10 sacos de soja por arrendamento, é uma renda que você não tem para lá. Você tem que tirar do seu lucro para pagar o arrendamento. Agora, só para... Devido ao espaço, a gente tem que falar rápido. Mas o que ocorre no Mato Grosso, inclusive, Diamantino, o Diamantino trata 400 mil hectares, tem um reflito de 100 mil cabeças de gado da pecuária, e deve ter plantado uns 60% das áreas de milho. Mas o que ocorre é o seguinte. Os megaprodutores, eles entraram nas regiões de Diamantino e ficam acabando com o nosso município. Porque eles pegaram aquelas pessoas que pagavam 10 sacos de arrendamento e pagaram 16 a vista. Esse mega, ele não gasta um palito de fósforo no nosso município, na nossa cidade. Ele não dá emprego. Ele traz gente de fora. Ele não dá emprego, não compra peça e não faz nada. Então, o que nós quisermos aprender a fazer é o seguinte. Nós temos que aprender a votar. Nós temos que aprender a votar. Enquanto a sociedade não aprender a votar, nós vamos passar o que nós estamos passando. Nós temos que ver que o nosso governador, ele pegou o eslovo. E como o Mato Grosso é o maior produtor de grão no Brasil, é o maior rebanho do Brasil, ele é o maior comprador de fósforo no Mato Grosso. Ele aproveitou. Então, tudo aqui é grande. Eu vou aproveitar e cobrar para o produtor. E ele preparou isso quando ele começou a sortar nas internet aí, nos últimos 15 anos do Mato Grosso. E eu assisti lá no gabinete dele. Ele foi mostrar para nós lá, nos últimos 15 anos do Mato Grosso. Nós, como produtor, nós não podemos pagar pelo erro da mal administração do governo. Porque quando nós temos problema na nossa lavoura, nós administramos. Nós não vamos mandar o governador vir administrar a nossa fazenda. É só nós que é a administração. Agora, não é justo nós pagar pelo erro da mal administração do passado. Ele tem que ir em alguns países de primeiro mundo para ele entender como que é. Imposto alto é desemprego. Todo mundo sabe disso. Qualquer um de nós sabendo. Taxação de imposto não traz economia para o Estado. Enquanto ele estiver nessa reta, não vai ter jeito. E nós não podemos pagar conta. Esse é o meu apelo para o deputado Luiz, o apoio do seu trabalho. E nós estamos juntos. Mas a sociedade tem que começar a aprender a votar. Agradeço pelas palavras, José. Convido agora a fazer uma outra palavra. O senhor Cleomão, que é vereador do município de Aburá. Bom dia a todos aqueles que ainda vão almoçar e que estão aqui até esse momento. A apresentar a todos os produtores do nosso Estado, do nosso país. A pessoa do Beló, que é o presidente sindicato lá, Morizan. Também faz parte da professora Soja. Deputado Ulisses, pela importante audiência pública que trata desse assunto. É com esse cartaz escolhido ali pelos colegas que fizeram que a gente traz aqui. A qual a gente, enquanto vereador no município de Itapurá, queremos dar o recado que toda a Câmara de Itapurá fez o documento e vai estar protocolando. Já protocolamos com o deputado Luiz e com todos os deputados dessa casa. Eu quero dizer que a Câmara de Vereadores de Itapurá não aceita nenhum tipo de imposto a mais aos contribuintes do Estado de Mato Grosso. Principalmente ao setor produtivo desse Estado, que é aquele que tem ajudado a desenvolver e colocar Mato Grosso hoje no banco que é. Quero dizer que, como vereador, sou policial. Não sou do setor produtivo, não sou produtor, sou investigador de polícia, sou professor há mais de 20 anos. Na área de segurança foram colocados vários pontos, é crítico, mas não é esse o tema. Eu vim aqui para falar que entre vários exemplos colocados aqui, senhores, na própria história nós temos exemplos quando se fala em impostos. Se nós formos pegar desde a Grécia Antiga, desde o início dos impostos, vamos lá para a Roma Antiga, e nos exemplos nós vemos que sempre os conflitos foram gerados com a sociedade e com os setores de produção quando se fala em impostos e quando isso é demasiado. Se você pegar aqueles que tem Deus no coração, na Bíblia nós vamos ter exemplos também de impostos demasiado. E um exemplo é Zaqueu, que vocês lembram muito bem, que acabou doando várias vezes mais e devolvendo ao povo aquilo que ele tinha superfaturado e cobrado, além das contas. Então o governador de Mato Grosso precisa ter mais Deus no coração, entender mais o nosso povo, o que os produtores passam, para poder, sim, de certa forma, ver as reivindicações aqui colocadas e poder, junto com os nossos deputados, estar bem representando a nossa população e o nosso povo. Quero dizer para os senhores que como professor de História, eu encontro lá do absolutismo um governo que era tudo o que achava ser dono de tudo. Mas o ilunismo veio na tentativa de fazer o quê? De tentar trazer mudanças e propor um governo onde o povo tenha mais participação, onde o povo possa ter representatividade. Foi assim, mostrado na história, que todos os movimentos, por implantação de impostos, levou à Revolução. Foi a Revolução Francesa em 79, foi a Independência dos Estados Unidos em 76, e vocês sabem muito bem que lá o que levou ao caos foi o quê? Justamente a implantação dos impostos na cana de açúcar, no selo e vários impostos colocados e levou à sociedade e o caos no cenário. Senhores, eu trago esses exemplos aqui, deputado Ulisses, simplesmente para falar o seguinte, que o iluminismo mudou isso, nós temos a representatividade através dos senhores, que é o parlamento. Então, portanto, essa casa de lei, ela tem autonomia, mas, acima de tudo, ela precisa dar exemplo. Senhores, o tributo, ele não só gera o desemprego, como foi colocado aqui, também ele fomenta a criminalização. Ela fomenta a criminalização. Ela acaba fomentando a criminalização. Isso é preocupante. Por que que tem tanto contrabando em nosso país? É a reflexão que nós colocamos. Ele fomenta também a criminalização. Falaram aqui hoje de falta de insegurança, na farmácia, no agronegócio, lá nas fazendas, falaram sobre isso. Lá onde os fazendeiros são vítimas dos próprios roubos de quadrilha que estão invadindo e saqueando as fazendas e deixando os produtores com uma grande dificuldade. Então, os impostos, eles também geram e fomentam a criminalização, senhores. E o parlamento, ele é forte justamente para isso, para a tomada de decisão como essa que está acontecendo aqui. Nós lá estamos fazendo o nosso papel, o vereador Aéu está aqui. Quero dizer aos senhores, o exemplo tem que vir de casa. Falamos em reforma, reforma presidenciária, estamos fazendo e está acontecendo. Precisa. Não tem como correr disso. Eu vou ser prejudicado. Muitos vão ser, mas nós temos que fazer. Mas o exemplo tem que vir de casa. Precisamos de uma reforma tributária e precisamos de uma reforma realmente administrativa que tem que começar por esse parlamento, o exemplo. Em Itapurá, do Duodésimo, nós devolvemos mais de 35% para o prefeito devolver em obras públicas. Porque lá nós não temos décimo terceiro, lá nós não temos verbas indenizatórias, senhores. Então, se nós queremos exemplo, nós temos que começar por essa casa. Nós temos que começar a colocar para o povo e começar a dar exemplo também para que a população não possa só pagar, para que os produtores do setor produtivo não possam só pagar. Está na hora da gente assumir esse compromisso enquanto parlamento. Nós somos humildes, apenas vereador. Nós queremos deixar aqui esse recado. Muito obrigado. Obrigado pela palavra, compartilho todas as suas reivindicações, inclusive, faço e realizo nas economias aqui, conforme aqueles que me acompanham já sabem. Para encerrar, gostaria de reafirmar o meu compromisso com ser contra qualquer aumento de tributo ou aumento de carga tributária. Qualquer projeto que venha do governo, nesse sentido, serei contra e brigaremos pela questão da derrubada do petal. E para falar as palavras de encerramento, eu gostaria de convidá-lo novamente, o presidente Adão Sol e o Jogalvão, para fazer o encerramento dessa audiência. Bom, primeiramente, eu queria agradecer, Ulisses, a iniciativa, a tua disposição, os deputados que ficaram aqui até o final, e principalmente a todos vocês. Nós vamos deixar um desafio aqui, que seria uma terceira etapa do nosso movimento, caso não sejamos atendidos pelo governador, que nos chame para conversar, para dialogar, para realmente daí ele poder dizer na mídia que sentou e dialogou com o setor e achar uma saída para isso. Que seria o quê? Envolver mais empresários no meio dessa luta. Porque esse prejuízo não pode ficar só no nosso bolso. Ou seja, daqui para o final do ano, ninguém faz aquisição mais nenhuma de máquinas agrícolas. Porque esse pessoal defende o milho. E também não se faça aquisição nenhuma de qualquer produto para se plantar a próxima lavoura de milho. Para nós poder impactar aqueles tempos de milho.